Amém. O Senhor da seifa está chamando Quem quer ir por minha corra Almas que no mundo vão chorando Sem a salvação participar Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasa do aldão Fala, Deus, fala, Deus Se alegra quem é o teu andar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo ou queimando Me torna útil para o seu Senhor Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasa do altar Fala, Deus, fala, Deus Se alegra quem é o teu andar Muitos somos que vão respirando Sem ter esperança de perder Fala, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Se alegra quem é o teu andar Breve os trabalhos Breve os trabalhos serão feitos E Jesus, Deus, Deus, fala, Deus E Jesus, o salão, dará bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Se alegra quem é o teu andar Aleluia, glória a Deus